Olá amigo assinante da NET, ligado aqui na TVR, nas 11 cidades de nossa região. A partir de agora, as melhores ofertas no mercado automobilístico. Dicas incríveis e muito mais. Está começando o TVR Auto. Tem novidade chegando aqui no TVR Auto. É a Bicudo Motors, uma loja tradicional em Surocaba. Vamos conferir as ofertas e os destaques da Bicudo Motors. Vem comigo. São muitos anos de tradição, a confiança da Bicudo Motors. Aliás, vamos começar falando para você de oferta boa. Peugeot 308, é esse que está vendo aí na imagem. Carro bacana para você. 1.6 Quicksilver, esse aí ano 2015. O preço dele? R$ 49.900. Baixa quilometragem. Agora na tela, um Citroën DS5 1.6 Turbo, ano 2014, por apenas R$ 79.900. As ofertas não param aqui. Se você está procurando um Citroën C3, que carro bacana. Esse aí é o modelo Tendance. Ele é 1.5, ano 2016, por um preço muito bom, hein? R$ 45.900. Ah, tem Audi também aqui. É um Audi Q5, o único dono, ano de 2010, por R$ 79.900. São as ofertas da Bicudo Motors. Muito legal essa loja, aliás, famosíssima em Surocaba. Subindo o Antônio Carlos Cometre, é a loja que tem aquela tenda bonita, todo mundo conhece. Agora, o seu carro novo, o seu semi-novo de qualidade, está aqui. Bicudo Motors, venha. Você quer um carro, um carro novo, de procedência, qualidade, com uma empresa que tem a tradição? Prêmio semi-novo, o seu carro novo está aqui. A gente vai começar mostrando esse Siena. Olha que bonito, Siena Prata, o Siena 2011, 1.4, à vista, R$ 26.900. Ou então, uma pequena entrada de 8.048 parcelas de R$ 721. O Uno Vivace é um carro muito legal, econômico, R$ 25.900. Facilitado também, entrada pequena, R$ 8.048 parcelas de R$ 669. Olha que parcelinha pequenininha. Está procurando um Gol? Esse é o carro que você está procurando. Ele está aqui esperando você na Prêmio. É um Gol G5 2012, com ar, à vista, R$ 23.900. Ou então, pequena entrada de R$ 6.000 e parcelinhas de R$ 675. E não para por aí, não. Fox 1.0 2010, à vista, R$ 24.900. Ou então, uma entrada pequena e 48 parcelas de R$ 650. Tem mais, Gol G4 2011, completinho esse carro. Olha o preço dele, R$ 19.900. Entrada, R$ 6.000. Mais parcelas de R$ 545. Tem mais um Gol aqui, olha só. Esse é 2008, é um G4, é quatro portas, à vista, R$ 18.900. Ou então, pequena entrada, R$ 6.000 e parcela de R$ 580 e 32 centavinhos só. Tem um Prisma muito legal, esse Prisma é R$ 1.4 2011, à vista, R$ 22.900. Pequena entrada e parcelas de R$ 685. Corriê é um carro legal até para trabalhar, hein? Essa aqui é 2010, R$ 1.6, é Flex. R$ 2.900, o preço dela, entrada de R$ 5.000 e parcelas de R$ 600. E o Gol, olha só. Esse Gol G5, trem de 2009, completo, menos a R$ 2.900. Ou então, uma entradinha de R$ 5.000 e parcelas de R$ 600. É a Premium Multimacas. Olha essa loja grande, bonita, vai atender você bem. Você vai falar com a Tati, com todo mundo aqui na 7 de setembro, 301. E se você está em casa, já quer ver na internet, premiumseminovos.com.br. Se quiser ligar para a loja, também pode ligar para o 32312929. É Premium Multimacas. Essa loja é demais. A número 1 em picapes, seminovos e carro zero é... Jordão Veículos. Aqui com o Pepo, mais uma vez, carros de primeira linha. A gente tem uma seleção sensacional essa semana. Vamos começar mostrando o que, Pepo? Nós vamos falar do New Civic 2008, na cor prata, com câmbio automático, rodas de liga leve, aros 16, carro completo, custo-benefício excelente. Valor dele, R$ 35,990 apenas. Bom, tem gente que procura uma BMW. Está aqui a BMW que você sonha, está aqui, olha só. Isso mesmo. Temos uma BMW 2013. E detalhe, Fernando, essa BMW é para aquele que gosta de segurança. É um carro blindado, num valor espetacular. Venha conferir diretamente aqui na loja. Bom, mais um aqui, Toyota Corolla, faz muito sucesso. Nós também temos aqui, aliás, muito bonito esse carro e num preço bom, né? Um preço espetacular, num valor de R$ 48,900, com câmbio automático, roda de liga leve, farol de milha. Temos também sensor de estacionamento. O carro de muita procedência. Bom, aqui é a BMW branca, faz muito sucesso, uma cor bacana, né, Pepo? Uma cor que está fazendo sucesso hoje, essa cor branca, um carro espetacular 2012, com preço inferior à tabela FIP. Consigo fazer para vocês que estão assistindo a gente, no valor de R$ 75 mil, ou seja, R$ 5 mil abaixo da tabela, Fernando. Olha, preço bom. Vem para cá e fala, eu vi na TVR, TVR Auto, eu quero esse preço bom aqui na BMW CRV. Faz sucesso, hein? CRV é um carro familiar, toda revisada em concessionária, com quatro pneus novos, o ano é 2013, carro para quem está procurando economia, espaço interno, achou. Esse é o carro, Fernando. E no preço bom também, claro que a gente vai falar de muita coisa, principalmente que eu estou aqui, ó. Aqui é o Austin Luiz, descendo a Austin Luiz, você passou ali a Praça Nova Iorque, não é? Exatamente, no número 1427, encontra-se a Jordão Veículos, número 1 em picapes e agora também com veículos de qualidade em primeiro lugar. Agora, eu queria falar uma coisa, Pepo. O pessoal está em casa, de noite, de tarde assistindo. WhatsApp para quem quiser mandar agora. 991-66-8036. Na internet? www.jordaoveículos.net.br. O nome é Jordão Veículos, número 1 em picapes, seminovos e zero também, então? Vem para cá. Sonhar com o carro para quê? Tem que realizar o sonho Auto 7 Class de Itamar. Sonho dá para realizar porque são centenas de carros, não é verdade? É isso mesmo, e para terminar o mês de agosto e já começar setembro arrebentando, olha só, você vai comprar o seu carro novo hoje aqui na Auto 7 Class e a primeira parcela só daqui a seis meses, meu amigo, é fácil? Espera para ler, repete, repete. A primeira parcela para quando? Daqui a seis meses, é carnaval, é lá no carnaval a primeira parcela. Que tranquilidade. Dá uma olhada nesse Gol aqui, que a gente separou algumas ofertas bem legais. Essa é a primeira, não é? É isso aí, é o Gol Geração 6 2013, motor 1.0. A entrada é super baixa, apenas R$ 1.500. R$ 1.500 a entrada, você pode parcelar no cartão de crédito em quatro, cinco vezes. A primeira parcela é R$ 550. E quando? Para quando? Daqui a... Seis meses. Seis meses, amigão. A primeira parcela daqui a seis meses, é fácil demais, é só na Auto 7 Class. Olha que carro bonito, aqui do lado, o IX35, esse carro aqui chama atenção, porque é realmente muito legal, né? Carro top, carro completíssimo, a IX35 2011, câmbio automático, rodas de liga leve, vale a pena, amigão? Olha, um Uno, a pessoa quer um Uno, nós vamos correr ali no fundo da loja, porque tem um Uno ali, enquanto a gente vê o Uno, muitos carros na loja, Uno Vivace. É isso aí, Uno Vivace 2013, completo, completo, apenas CPF RG, é só ligar na Auto 7 Class, 153412-2222, ou a mensagem no WhatsApp 1599175-4943, abre a carteira CPF RG, sem comprovação de renda. Bom, já mostramos esse carro, agora, Montana, que é um carro bonito, o pessoal pode até trabalhar com ele, também está num preço bom, né? É isso aí, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, Montana LS 2013, motor 1.4, entrada R$ 1.500, apenas R$ 1.500. Precisa parcelar essa entrada, você parcela, Itamar? Cartão decreto em 4, 5 vezes, vem para a loja, vem para a loja, e a primeira parcela só daqui a 6 meses e apenas... Quanto? R$ 550. Muito bom, Auto 7 Class tem uma variedade grande de carros, quantos carros você tem para vender hoje aqui? O estoque é super completo, é o maior e o melhor estoque de seminovos de todo o interior paulista, Acesse o site autosetclass.com.br, você vai conferir o estoque inteiro da loja. O nome é Auto 7 Class da 7 de setembro? Número 328, Auto 7 Class é a sua garantia de um bom negócio. Estou ao lado do Reis, aqui da Reis Veículos, Votorantim, uma experiência de muitos anos, só nessa loja aqui são 5 anos, não é isso, Reis? Exatamente, 5 anos nessa loja aqui na Reis Veículos, no Jardim Archila. Bom, é fácil encontrar, e para você que está ligado e quer oferta boa, quer procedência, tem uma... A primeira oferta já é para você vir para a loja e com certeza comprar, porque esse carro aí, o preço de tabela dele é quanto? R$ 18,900. Vai vender por quanto hoje? R$ 15.500. É um Fiesta lindo, lindo, vermelho, Ford Fiesta 1.0 Flex, né? Ele é 2008, é isso? 2008, 1.0 Flex, é um carro que é popular, economia muito boa, motor Zetec Rokan, é um ótimo carro. Preço dele então, vamos falar aqui, o pessoal vai dar uma entradinha pequena e parcelas de quanto? R$ 497,00 mensais. Agora, você que está procurando um Corolla, tem um Corolla muito legal aqui na loja também, não é Reis? Top de linha, é um carro muito procurado de mercado, um Corolla... Automático? Automático, XLI 1.8, é um carro de custo-benefício baixo pelo conforto que tem, porque ele é completo, com direção, ar, vidro, trava, excelente marca e excelente produto. Preço dele? Fazendo hoje um preço especial de R$ 29,800. Maravilha, eu falava do Nissan March 1.0 Flex, ano 2013, esse carro é completo, é o único dono, é isso? O único dono, é um amigo meu, mora aqui mesmo, próximo à loja, aqui mesmo, completo, a procedência do carro é ótima mesmo. Pequena entrada e parcelinha de quanto? R$ 499,00 por mês. E para finalizar, um Fox 1.0, quatro potes completos, ano 2005, esse carro está num preço bom, só R$ 16,900. Exatamente. Entradinha pequenininha, e a parcelinha vai ficar quanto esse Fox? R$ 469,00 mensais. Reis, só para encerrar agora, o telefone da loja, qual é? 3023-2330. Pessoal em casa está querendo anotar o WhatsApp daqui da loja? 97-404-9087. O endereço? É, Avenida Carmen Galamburgos, número 71. Pertinho da Otávio Augusto Rangel e Votorantim, se quer um carro de procedência com qualidade, é Reis, então? Vem para cá, Reis Veículos. Auto 7, tem um carro que você precisa, o Oscar está aqui, ele vai facilitar a compra do seu carro. Com entrada pequena, sem entrada, a gente vai conversar agora e mostrar muita coisa legal. Primeira oferta que tem aí, qual é? Uma EcoSport 1.6 2007. Olha que carro bacana, está com uma entradinha pequena também. Uma entrada de R$ 5.000,00 e mensais de R$ 649,00. Bom, agora a gente está vendo já um carro aqui que é um Palio Atreative, é isso? Perfeito, 1.4 esse carro completo. E a entrada pequenininha e parcelas de? R$ 799,00. Agora quem quer um Uno Fire? Fire é um carro barato, para a família, legal também, tem um bom aqui. Filé. Esse está com preço bom também, hein? Sem entrada e parcelas de R$ 5.99,00. Vamos para mais um carro agora que é muito legal, é show, é Mini Cooper. Esse Mini Cooper é 1.6 automático, ano 2010. R$ 55,900,00. Essa semana estamos fazendo por R$ 54,900,00. Muito, muitos carros na loja, a gente vê as imagens, olha só. Você pode conferir que são mais de 22 anos de experiência. Por exemplo, carro para trabalho. Uma Corriê 1.6 2010, R$ 20.900,00, mensais de R$ 5.99,00. E para encerrar, tem uma oferta sensacional que é um Gol. Esse Gol G5 2009, bom preço. Uma entrada de R$ 5.000,00 e apenas R$ 5.49,00 por mês. Bom, a 7 de setembro, o número? 3, 5, 4. Quem quiser falar com você, Oscar, direto no WhatsApp, que número? 9, 7, 4, 0, 1, 20, 80. De toda a região pode ligar, se quiser ligar para a loja ou telefone? 3, 2, 3, 3, 0, 4, 6, 8. Mas não esquece, o nome é Auto 7, então? Vem para cá. Na teoria, ficar atento com a revisão do automóvel é uma atitude básica para quem quer mais segurança e economia. Afinal, uma checagem de rotina pode evitar futuros problemas. Mas, na prática, muita gente ainda corre das revisões com medo de gastar, ainda mais quando envolve modelos na garantia. Por isso, vale ficar atento aos movimentos de algumas fabricantes para ganhar mais confiança dos clientes. Um exemplo, a francesa Citroën lançou um novo plano de revisão para quem tem na garagem um C3 ou o novo Aircross 2017. Funciona assim, as revisões de 10, 20 e 30 mil quilômetros agora têm preços fixos, de R$ 365,00 cada. Assim, dá para afirmar que cada revisão sai por apenas R$ 1,00 por dia. É uma proposta que soa até bem-humorada, mas é verdade que a marca conseguiu oferecer um valor bem interessante. E, mais importante, que realmente chama a atenção dos proprietários desses modelos para que lembrem da revisão. Mesmo que seja só pela economia, já que, em comparação ao plano antigo, o novo valor representa uma economia de 44%. Em tempos onde planejar gastos ganharam ainda mais importância, esta novidade cai muito bem. Pelo menos para os donos de C3 e Aircross. Dicas do Benete Um oferecimento Sadi Motores Referência nacional em peças para importados Sabe aquele momento que você precisa trocar um pneu, uma peça, um acessório do seu carro, mas não lembra onde colocar? Pois é, o TVR Auto traz agora o setor de serviços com as melhores empresas do ramo. Estou mais uma vez na Via Lopes com o Kleber para falar. Aliás, serviço, vamos enumerar aqui. O pessoal pode vir para cá desde pneu, linha manhã do balanceamento, serviços diversos, A gente vê nas imagens muitos carros na porta, ou seja, a oficina já tem esse nome, essa tradição. E é claro, eu quero falar de uma coisa que nós ficamos devendo na outra gravação, que é o chip de potência. É isso mesmo. Então, é carro 1.0, que usa muito o ar-condicionado e tal, então o pessoal reclama muito de potência e torque. Então vem para a Via Lopes e a gente faz todo um remapeamento de módulo. É um serviço bem legal e o pessoal vai gostar. E aumenta a potência do carro. Bom, legal falar também, quando você faz um serviço aqui, por exemplo, um alinhamento. Muitas vezes você sai, pegou um buraco na rua, desalinhou o carro. Tem garantia o serviço aqui? Um ano de garantia tem aqui. Posso sair com o carro, desalinhou um pouquinho, volto, não vou, volta. Um ano de garantia. Paga mais nada? Nada, nada, nada. Está vendo? Essa é a Via Lopes. Além desse serviço, tem muito mais a oferecer para você. O endereço? Rua Maria Vitória, 225. Telefone? 3221-9081. Fácil de encontrar. A Via Lopes liga para eles que com certeza vai ser um ótimo negócio para você. Estou aqui em Votorantim, no Alto do Rio. Sistema de Alto Zone. Esse é o Rogers. Rogers, loja bacana, loja grande. Vamos falar de todos os serviços aqui. Então vai acompanhando. Muitos carros já aproveitando, né? Bom, alinhamento. Balanceamento. Você tem, por exemplo, suspensão. Suspensão você troca, por exemplo, amortecedor? Trocamos, sim, claro. Tem troca de amortecedor. Estou vendo pneus também. Você faz aqui a troca de pneus. Tocamos. Vamos falar de uma promoção rapidinho, que é você pode vir para cá. Diga que viu aqui no TVR Alto, você vai ganhar um alinhamento. É na faixa? É na faixa. Não precisa comprar nada. Não precisa comprar nada. Vem a conhecer. Chegou na loja, ganhou. Agora vamos falar de som automotivo. O pessoal quer falar de som automotivo. Nós temos aqui uma linha muito bacana de som automotivo. Você instala, faz projeto personalizado também. Exatamente. Isso é legal, hein, gente? Agora, insufilme e envelopamento. Novidade aqui também no Rio Acima. E é legal de fazer envelopamento, insufilme, uma empresa grande como essa que tem tudo isso, né? Exatamente. Agora, vou falar agora. O Roger está aqui. A gente já viu todo o serviço que a gente faz aqui também na loja, que é muito legal. Do Alto, do Rio Acima. Agora o endereço. Avenida Luiz do Patrocínio Fernandes, 1536, aqui no Rio Acima. Telefone, quem quiser tirar uma dúvida. 15-3247-3490. Pagamento facilitado aí até quantas vezes? Até 10 vezes sem juros no cartão. Maravilha! É de Alto Zona, então corra pra cá, fala que vira a TVR e aproveita. Vem conhecer. E o mercado de seminovos, peças, serviços está em pleno crescimento. É o que dizem as pesquisas. Mas pra você, lojista, comerciante, vender mais tem que aparecer. Aparecer aqui na TVR, no TVR Alto. Ligue e peça uma visita. 3318-6016. É hora de vender mais. É hora de aparecer. É hora de aparecer. Então, primeiro, a gente tem que voltar ao máximo do amassado. Então, essa tampa do Cibic foi um amassado bem forte, né? Desincou bem a lata. O dono dessa tampa foi em diversas funilarias e falaram que é casa perdida. E depois, a lixadeira é só no final que utiliza. Então, ela não gasta a lata, né? Por mais que seja uma lata de carro novo, é resistente, sim. O pessoal costuma perguntar, nossa, mas como não vai massa? É simples. Basta deixar o aço 100% alinhado. Se você aplicar uma massa, quando você for fazer o lixamento, vai sair tudo. Não vai ficar massa, porque não tem amassado. Estou na Pneus Árvore Grande Centro Automotivo, ao meu lado, Luiz Bueno. Há muitos anos já com experiência, vai falar sobre a importância da prevenção, da manutenção do seu carro. Quantos anos já nesse mesmo endereço, Luiz? 12 anos. 12 anos. A importância da manutenção é simples, gente. Aqui você tem serviços diversos. Desde o básico, que é uma troca de óleo. Aliás, com preço muito bom, né? A partir de quanto troca de óleo? 15 reais o litro, colocado já. Alinhamento e balanceamento, muita gente não se preocupa. É importante também. A partir de quanto alinhamento e balanceamento? 75 reais, roda de ferro. Isso é importante. Agora, se você quiser fazer um serviço de qualidade, você tem aqui a experiência, porque o Luiz Bueno está há muito tempo. E outra, vamos falar sobre férias, sobre feriado, muita coisa, estrada. Aí a pessoa tem que se preocupar com freios. Aqui você troca pastilha, disco. Lona, o tambor traseiro também a gente troca. Tudo é revisado. Freio em mão. Tudo a gente faz revisão geral no carro. E só mais uma coisa importante para você. Se você quiser conhecer o trabalho dele, você pode ligar, inclusive, no telefone... 3237-2605. E tem serviço leve e traz. Olha que bacana. O WhatsApp, qual é? 99735-2874. O endereço é muito fácil, porque fica na Vida da São Paulo. É ao lado da Igreja Santo Antônio. Quem quiser conhecer a Vida da São Paulo, o número... 1429. Bom, Árvore Grande é o centro automotivo que você precisa conhecer. Você vem falar com o Luiz, você vai fazer um ótimo negócio e andar tranquilo. Sem problema. Estou ao lado da Rosângela, do Escritório Rã. A gente vai tirar algumas dúvidas para você que já assistiu o nosso vídeo, não é? E ficou na dúvida. Muita gente sabe que o escritório de despachante faz todos os serviços, não é? Já inerentes ao escritório. Mas o que chamou muita atenção das pessoas foi a possibilidade de um desconto para quem tem um problema físico, por exemplo, na compra de um carro. Isso. Vocês são especializados nisso aqui? Isso. A isenção para deficiente no carro zero ou mesmo quando for um carro usado, ele pode adquirir a isenção do IPVA. Muita gente conhece isso, sabe disso, que como deficiente pode ter. Mas também algumas doenças também se enquadram nesse desconto. Então, se você quer comprar um carro, conhece alguém, tem alguém na família, se quiser indicar uma pessoa especializada nisso, o Escritório Rã é especialista. Quem quiser ligar para você tirar dúvidas, você atende a pessoa pelo telefone? Isso. O telefone é 015-3232-9912 e o celular, o WhatsApp também é 015-974-03-7029. Quem quiser ver pessoalmente é na Rua Voluntários de Sorocaba, número? 131. Pera, atrás aqui do antigo fórum, a Praça Frei Maraúna. Quiser tirar alguma dúvida, precisa de um serviço despachante com uma pessoa especializada? O nome é Escritório Rã. Então, venha para cá. Tem novidade chegando aqui no TVR Auto. É a Bicudo Motors, uma loja tradicional em Sorocaba. Vamos conferir as ofertas e os destaques da Bicudo Motors. Vem comigo. São muitos anos de tradição, a confiança da Bicudo Motors. Aliás, vamos começar falando para você de oferta boa. Peugeot 308. É esse que você está vendo aí na imagem. Carro bacana para você. 1.6 Quicksilver, esse aí ano 2015. O preço dele, R$ 49.900. Baixa quilometragem. Agora na tela, um Citroën DS5 1.6 Turbo, ano 2014, por apenas R$ 79.900. E as ofertas não param aqui. Se você está procurando um Citroën C3, que carro bacana. Esse aí é o modelo Tendance. Ele é 1.5, ano 2016, por um preço muito bom, R$ 45.900. Ah, tem Audi também aqui. É um Audi Q5, o único dono, ano de 2010, por R$ 79.900. São as ofertas da Bicudo Motors. Muito legal essa loja, aliás, famosíssima em Sorocaba. Subindo o Antônio Carlos Cometre, é a loja que tem aquela tenda bonita. Todo mundo conhece. Agora, o seu carro novo, o seu semi-novo de qualidade, está aqui. Bicudo Motors, venha. Você quer um carro, um carro novo, de procedência, qualidade, com uma empresa que tem a tradição? Prêmio semi-novo, o seu carro novo está aqui. A gente vai começar mostrando esse Siena. Olha que bonito, Siena Prata, o Siena 2011, 1.4, à vista, R$ 26.900. Ou então, uma pequena entrada de 8.048 parcelas de R$ 721. O Uno Vivace é um carro muito legal, econômico, R$ 25.900. Facilitado também. Entrada pequena, 8.048 parcelas de R$ 669. Olha que parcelinha pequenininha. Está procurando um Gol? Esse é o carro que você está procurando. Ele está aqui esperando você na Prêmio. É um Gol G5 2012, com ar, à vista, R$ 23.900. Ou então, pequena entrada de 6.000 e parcelinhas de R$ 675. E não para por aí, não. Fox 1.0 2010, à vista, R$ 24.900. Ou então, uma entrada pequena e 48 parcelas de R$ 650. Tem mais, Gol G4 2011, completinho esse carro. Olha o preço dele, R$ 19.900. Entrada, R$ 6.000. Mais parcelas de R$ 545. Tem mais um Gol aqui, olha só. Esse é 2008, é um G4, é quatro portas, à vista, R$ 18.900. Ou então, pequena entrada, R$ 6.000. E parcela de R$ 580,32 só. Tem um Prisma muito legal, esse Prisma é 1.4 2011, à vista, R$ 22.900. Pequena entrada e parcelas de R$ 685. Corrier é um carro legal até para trabalhar, hein? Essa aqui é 2010, 1.6, é Flex, R$ 2.900. O preço dela é entrada de R$ 5.000 e parcelas de R$ 600. E o Gol, olha só, esse Gol G5 Trend 2009, completo, menos ar, R$ 2.900. Ou então, uma entradinha de R$ 5.000 e parcelas de R$ 600. É a Premium Multimarkas. Olha essa loja grande, bonita, vai atender você bem. Você vai falar com a Tati, com todo mundo aqui na 7 de setembro, R$ 301. E se você está em casa, já quer ver na internet, premiumseminovos.com.br. Se quiser ligar para a loja, também pode ligar para o 32312929. É Premium Multimarkas. Essa loja é demais. E acabou. Que pena. Chegamos ao final de mais um TVR Auto. Em breve estaremos de volta com dicas incríveis e também ofertas e também as novidades do mundo da velocidade. Tudo isso aqui no TVR Auto, na TVR. Até breve. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL